Ora bem, agora que já pintei aqui em tos de amarelo ocre, muito clarinho, e aqui também, vamos agora pegar os nossos gabaritos e redefinir, com a ajuda de um lápis, neste caso, vamos redefinir as formas. Portanto, vamos continuar o nosso trabalho e redefinir estas formas, certo? Portanto, esta retira-se, temos aqui esta forma grande, estão a ver, vamos encostá-la aqui, esta vai definir esta forma aqui, e vai definir isto aqui, tá? Eu vou retirando, esta vai definir aqui esta espécie de penacho, que o Picasso fazia, isto tudo para vos facilitar em termos de desenho. Depois aqui, temos esta forma, que também vai definir aqui este lado, depois temos aqui esta, que vai definir aqui esta parte volumosa, que o Picasso fazia, vou deixar para equilibrar a composição. Então, há aqui um jogo de linhas, não é? Depois ele vinha aqui com esta novamente, e vinha definir aqui esta linha, há aqui um, esta linha vai encaixar com esta, entendem? Depois, para finalizar, esta forma aqui, vem definir esta linha aqui, tá? Portanto, e esta por aí aqui abaixo. Portanto, com estas formas, nós tentamos dar-vos aqui hipóteses de fazer rapidamente um desenho. Vê? Aqui, esta supostamente a mama, e com esta mesma forma aqui, faz-se uma linha paralela. Então, o que vamos fazer? Depois de passarmos estes desenhos, temos, então agora, um pincel fininho, e vamos realmente reforçar estas linhas de uma maneira mais ou menos pintada, não é? Com preto. Portanto, aqui o Picasso, ele usava umas linhas pretas neste quadro, mas lá vê se este pincel não me faz maldades, não é? E, e vai mesmo fazer, vou ter que cortar aqui um biquinho, uma tesoura, e vamos aqui reforçar estes bocadinhos aqui do nosso desenho. Portanto, é só para se tornar tudo mais vazio, tá? Depois também há aqui um narizinho, estão a ver? Agora, isto de uma forma leve, leve só para ajudar. Os gabaritos servem apenas para que vocês consigam desenhar rápido, e não percam as proporções. Aqui temos esta forma, não é? Assim, como está com a luz, não se vê muito bem. E aqui temos esta forma, certo? E pronto, agora, que temos isto mais ou menos boçada outra vez. Vamos agora aqui reforçar um bocadinho. E vamos passar depois à pintura. Até já! E aí E aí E aí E aí